Vem Vem Espírito Santo de Deus Faça morada em meu coração Se estás comigo o medo se vai Vem Espírito Santo de Deus Faça morada em meu coração Eu não me sentirei só Vem preencher Todo vazio Arranca a solidão Fica comigo Espírito de Deus Acalma o meu coração Vem me visitar Oh Deus Oh Deus Sobra o Teu vento Aqui Vem me consolar Vem me consolar Oh Deus Oh Deus Vem preencher Vem preencher Todo vazio Arranca a solidão Fica comigo Fica comigo Espírito de Deus Oh Deus Acalma o meu coração Vem me visitar Oh Deus Oh Deus Sobra o Teu vento Vem me consolar Acalma o meu coração Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Oh Deus Oh Deus Oh Deus Sopra o Teu vento Aqui Vem me consolar 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 Vem me consolar